Grypt Trial Focou bem mexista Bem mexista Também Fui já A fadera Posta dinheiro Quem vai postar dinheiro Não gostei desse Usico da rpt Vou postar dinheiro em tu Fá me 100 reais 100 reais, zica da RPG, 100 reais 100 reais em cada um 100 reais Como assim, o corpo branco Aí, começou agora sim, mano Você é louco, velho Nossa, fantasma Fantasma é melhor, mano É difícil, se for um batendo no outro É impossível de fazer É, eu já fiz essa corrida, mano Isso dá muito massa Bora, 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 velho Ih, hum Já ganhei um espacinho já Isso aqui é da hora, velho Caraca, devagar Ih, tá chovendo, mano Não, tá chovendo não, pra você que tá É o barulho, pra você que era chuva Nossa Ai, droga Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Já deu merda pra mim Ô, freia, fi Mano, se for, já era Aí Aê, sapatinho Sapatinho Aí, boa Consegui Vai, 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 vai Pô, o mulher ficou preso aqui, ali, mano Isso, isso, garoto Isso, opa Sapatinho, sapatinho Cantinho 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 Ô, cantinho Pô, mano Se fosse aquela de encostar O nego tinha Ah, mano Que isso Se fosse aquela de encostar O nego tinha me jogado Mas eu caí sozinho, mano Vambora, vambora, vambora Vamos que vai Aqui, o truque é esse Foi Aí, aí Boa, boa Vai, boneco Pedala pra frente Sai Pô, ali Aquela grama ali atrapalha, mano Aquela graminha ali atrapalha pra caramba Pô Pô, boneco Uai Ah, merda Eita, caí Vamos lá Tranquilidade Tranquilidade Você é louco Tranquilidade agora Vai, filha da mãe Vai, filho Ah, mano Cai no cantinho, brother Faz a manobrinha radical enquanto cai, né Pra ficar bonito, né Agora vai, agora vai Agora vai Agora vai Vai cair Falei que ia cair, mano Cara, eu sou muito Maluco Essa corrida aqui, cara Você tem que Correr contra você Falei lindamente, hein Ai, consegui Eu tava no último, mano Tô em terceiro já, hein Cadê, cadê, cadê Cadê o bagulho Ai, caraca Cadê o rincosso? Subi agora Agora tem que subir Vai, vai, vai Vai, filho Caraca, eu tenho que defender isso aqui Todo mundo, né É, o bagulho é doido, mano Quem tá em primeiro, hein Sei lá Quem tá em primeiro, né Matheus Matheus Ai, caraca Vai, vai, vai Sobe, filho Pedala essa bicicletinha aqui Que é o Que é o grande lance Cadê, cadê, cadê o troço? Tá ali Ah, nunca eu vou conseguir passar Vai, filho Vai pra cima Vai pra cima Volta, volta Agora volta Ai, caraca Na cagada Na cagada Ah, sou cagão pra caraca Calma, galera Opa Ah, mano Tava de boas Tava de boas ali, mano Sapatinho Vai, vai, vai Isso, garoto Isso, meu garoto Boa Isso Ai, mano Vai Vai, filho Ah, moleque Boa Boa Aê, boa Isso aí Gostei, gostei Ah, moleque Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, filhão Vai, filhão Isso, mano Isso, vai Tá bonito Tô indo bem Tô em quarto, mano Geralmente Jogo de corrida aqui Eu sempre me dou mal, mano Tô em quarto, mano Nossa, velho Volta, volta, volta Não Ai, vou morrer Ah, mano Esse trechinho aqui É meio esquisito, hein Esse trechinho aqui Vai, mano Vai, filho Ah, mano Se errar ali Danou, mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai Na pontinha, mano O que que tá acontecendo Com aquela parada ali, mano Ai, meu Deus do céu Vai Parece que não tem sim, mano Nossa Tem um pedacinho Tô aqui, mano Tá zoando o jogo, mano Aqui é desafio, velho Deve ficar chorando Tem que continuar, mano Só passar essa parte aqui Já me dei bem, mano Ah, mano Quer saber de uma coisa Calma aí, bora Pensa que eu tô perdendo Tem segundo Colocado Tem um tempo aqui Eu vou tentar pular aqui Dá na mesma Dá na mesma Dá não Tem que pular ali Não adianta Vai, agora vai Agora vai Agora vai Mano, quando ele bate Ele, ele, sei lá Mano Pra roda, mano Pra com essa merda O Parmiria tá f*** Nossa Aconteceu algum bug Mano Para, viado Cara, aconteceu um bug ali Que eu não entendi nada, mané Nossa Para, boneco Cê é louco, velho Vamos lá, vamos lá Agora vai Vai, fi Vai, fi Isso Aleluia Aleluia Ah, mano Que isso, mano Que isso, velho Ah, bro Ah, terminei Terminou? Aham Vamos lá, de novo Finalmente acabou Caraca, velho Que essa pedrinha aqui Tá me sacaneando, mané Aqui não foi muito burro É uma volta só, né Vamos passar Nossa Mano Eu tô preso nessa Numa rampa aqui Que é besteira, mano Essa rampa aqui O truque é você Porra É lá embaixo Pelo amor de Deus Mais uma Ah lá Nossa Depois que vai já era Depois que vai Não tem freio não, mano Depois que vai já era Vamos lá Vamos lá Agora vai dar certo agora Vamos lá Opa, opa, opa Opa Nossa, velho Já tá terminando Já Olha 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 Nossa, velho O que aconteceu Não sabe Bosta Sim, mas Tá em terceiro Agora Fica em terceiro Ah Ai, garoto Isso Não Tá em terceiro Não Vai, fi Vai Vai, fi Sobe Sobe, fi Ah, mano Que isso Voltei pra quarto, mano Voltei pra quarto Importante isso aí Importante isso aí Vai, fi Vai Vai, fi Vai, fi Vai, vai, boneco Vai Vai, fi Aê Boa O cara quer convite Pra corrida No meio da corrida Dá pra entender Um negócio desse Agora foi Agora foi Agora foi Foi, mano Ó Tô em quarto, mano Quem tá em primeiro Mateus, Zika, Killia E eu tô em quarto Ó, tá dando lag pra caralho O jogo, mano Bonita Bonita Vamos que vamos Ai, mano Essa aqui é muito bacana, mano Amarrei nessa coisa aqui Eu gosto de correr assim Eu tenho esses obstáculos Não loop Loop eu acho Chatão, mano Fira assim Obstáculos assim Pra você Pra você passar Entendeu Nossa, velho Vai, vai Vai que tu vai descer Ninguém vai me passar Ninguém vai me passar Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Falta lá ainda Nada Uau Nossa, mano Vai Falta um ainda Tá onde a outra Tá onde a outra Ah, tá aí Tá aí Aí, boa Mais uma Mais uma Mito Aí Boa Tô em terceiro Tô em terceiro Ih, passei o Zika Passei o Zika Passei o Zika Passei o Zika Tá lá, ó Vem sim, mané Você é louco Vem sim, mané Segundo lugar, mano Vem sim Segundo lugar também Até terceiro é campeão, mané O resto perdeu Já era Vou ver o Fai Mi Agora que tá fazendo Vou rir do Fai Mi Um pouco, mané Vou ver o que o Fai Mi Tá fazendo Ih, Fai Mi Vou assistir um pouco O Fai Mi Hum, Fai Mi Nossa Chumbou de barriga Vai, filhão Vai Nossa, mano Ai, aquela parte ali Que o Fai Mi Tá passando É chata pra caramba, mané Vamos ver Ah, mano Oh, oh, oh Quase O meu bugou Vamos ver o Gui Vamos ver o Gui Vamos ver o Gui Tá fazendo Vamos ver o Gui Ah, mano O meu bugou de novo O meu bugou de novo Graças a Deus Bugou, bugou Olha o Gui Olha o Gui Nossa, o Gui quase mandou a manobra Aí, moleque Boa Mais uma Pessoazinha Vamos ver o Guigão O que que tá aprontando Vamos cada ver, mano Não tem Como tomar NC, não NC Tem como tomar NC, não Tem Aí, ó Boa Agora o Gui Tá assistindo Agora Ih, cara Falta o Fai Mi Agora Vai, Fai Mi Pelo menos Completa Pelo menos Pelo menos Completa Fai Mi Ih, Fai Mi Agora Já conseguiu Passar daquela Parte Agora Aí, mano Segundo lugar Tá lá Ih, olha lá O Zika Eu que deixei Tá bom Até aparece Até aparece Tu que deixou Ah, espertinho Ah, lá Ih Valeu, moleque Equipe Mac Aí, ó Tirando onda De novo É isso aí Lembrando, galera Agora Todo sábado Tem Money Love Beleza No canal Beleza Like pra todo mundo Deixa like no vídeo Aí Falou, galera Fui Mandou um alô Quem quiser Mandou um alô Valeu Ó, teve dois Que não mandou like Deixa eu ver quem foi Vai ser expulso Tchau 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 Tchau